Música Todo pessoal está ligado Todo pessoal está ligado Tava cedo, tava cedo, tava cedo, tava cedo, tava cedo, tava cedo Música Todo pessoal Música Música Tá ligado Tava cedo, tava cedo, tava cedo, tava cedo, tava cedo Música De qualquer morro que checa, tá ligado? De qualquer morro que checa, tá ligado? Todo, 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 todo pessoal Todo, 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 todo pessoal Tá ligado, tá ligado, tá ligado? Todo pessoal Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado? Todo pessoal Só vocês, só vocês, só vocês De qualquer morro que checa Só vocês, só vocês De qualquer morro que checa De qualquer morro que checa Música 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 Todo pessoal Todo pessoal Música Tamacei 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 Música Música Todo pessoal Tá ligado? De qualquer morro que chegar Todo pessoal De qualquer morro que chegar Tá ligado? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri